Fala galera, é o canal Pernambuco, rapaziada, ó, como vocês tá vendo aí, tá tendo um concurso, não, concurso não, concurso, né, Miss Beleza não, é campeonato, é campeonato, campeonato de grau aí, na cidade aí, Iceberg Games, pode vir, gente, de onde vocês quiserem aí, problema que é bem longe, mas ó, pode vir, rapaziada, ó, pode vir, que já acabou já, eu ia falar concurso novo, primeiro, como é que é? Primeiro campeonato de grau aí, e galera, a gente já pede desculpa aí, se não tá do jeito como vocês imaginam, porque é o primeiro, então a gente tá aprendendo e tende a melhorar cada vez mais, Mas hoje é o desafio do quebrão, do quebrão, ó aqui, eu já aviso, vai quebrar, vai quebrar, ó aqui, ó, a barra de concreto aqui, mano, eu queria, eu só queria que o tartaruga fosse fazer isso aqui, eu não, mano, se bem que o casco dele vai quebrar isso aí, né, mãe? Mas é isso, mano, ó, juradão aqui, filho, só... Olha, não vou mostrar, mas já tá aqui, ó, prova quebrão já. Prova de quebrão, prova de quebrão. Quebrão, quebrão, quebrão. Não é isso, mano, ó, vai ficar eu giro. Quebrado tudo, tchau. Ela vai quebrar tudo. E aí, Flavinha? Ah, esquece, ela vai quebrar tudo. E aí, ó, Gu, agora é um desafio mais perigoso, hein? Mas vai arrebentar o Thiago com o murcho. Então vai, ó, a plateia já tá ali, ó. E? Pode, Gu. E aí, ó, a plateia já tá ali, ó. E aí, ó, a plateia já tá ali, ó. agora chegou um cara louco aí chegou um cara louco aí agora é o cara louco em agora é o cara tá com medo tá com medo o fábio não te ensinou isso aqui pode pode e aí e aí É. Nossa, passou 5 metros longe do... Aiki, vocês acham que tem que ter uma segunda chance ou não? Pra quem foi mal aí. Vocês acham que tem uma segunda chance aí ou não? Sim, mano. Você é louco. Eu tô fazendo o meio fio ali. Eu tô falando com o Juiz. Aqui, ó. Eu voto até agora o meu foi do Gu. É, eu concordo. Você não vota nada não, filho. Aiki, então, ó. A organização aqui é o seguinte. A nota que vocês deu, vocês guardam aí. E se o cara conseguir uma nota maior, vai valer a nota maior. Então, no caso, tem a nota aqui. Se o cara conseguir uma nota maior, vai valer a nota maior. É, igual, por exemplo, o Billy. Ele conseguiu a menor nota possível. Então, se ele conseguir melhor, vai descartar a pior, entendeu? Então, por exemplo, se eu conseguir menor que a que tinha conseguido, vai ser a menor? Não, vai ser a maior, vai ser a maior. Vai ser a maior. Vai ser a maior. Entendeu? 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 Ó, partiu. Gustavo. Ele foi bem na primeira, hein? Ele foi bem na primeira, hein? Agora ele não subiu, agora ele não subiu. Quem vai agora? Quem é o segundo? Quem é o segundo? Quem vai é o segundo? Luiz! Luiz, vai, vai Luiz! Vai, vai, Luiz! Luiz! Stop, stop! Eu acho que ele foi melhor que a primeira ainda, a primeira vez, foi ruim. Um, quatro segundos. Ai, meu Deus do céu. É, ele foi ruim. Vamos ver o Arthur? Não, pode ir. Já foi. Quer ir atrás? Olha, ele foi melhor que na primeira. Foi melhor que na primeira. Agora ele foi... Quatro. Quatro. e aí o melhor que foi agora em 4 agora vai acabar com a arte vai dar para Tá em choque, tá em choque Quer ver? Vai quebrar o poste Não, continua ruim Vai, vai Saiu o amortecedor no meio Nossa, você quase bateu Fizemos as pontuações aí da prova de quebrão A gente não sabe quem ganhou ainda porque tem mais uma prova Mas tem uns três aí que tá acima da média Tá melhor Eu acho que vai tá no pódio aí que nós já tá meio ligado Agora vai depender da prova do zerinho, gigante Vai depender da prova do zerinho porque Agora é a prova do zerinho Ah, no zerinho, qualquer um fica Pode ser, pode ser Galera, mano, já fizemos a conta mais agora no vídeo de manhã a prova do zerinho Zerinho do grau, quero só ver Os caras tá tudo descansando lá, ó Tá esperando lá, mano Mas eu vou falar pra você Artur e B, ele decepcionou Não O Artur decepcionou, não é porque o B Mas o Luquim, o Artur decepcionou o canal É porque eu não posso dar zero, tem que dar cinco Porque a menor nota no caso é cinco, cinco a dez Qual é a verdade, Luquim? Decepcionou ou não decepcionou? Decepcionou, decepção Não podia dar zero pra ele, não? Não, tem que dar cinco Mas é isso, rapaziada Deixa o like aí, compartilha pra geral E comenta se você quer mais campeonato assim E se você quiser também, pode ser diferente Tamo junto, tá bom E aí E aí E aí E aí E aí E aí